Olá, boa noite! Chegamos! Cabelinho cortado, cortei, fui lá cortar meus cabelinhos, né? Já lavado, já. Olha só como tá lindo, olha! Que cabelo, né? Às vezes eu tenho raiva dele porque é brabo de cuidar do cabelo assim muito liso, sabe, minha gente? Às vezes eu queria que ele fosse mais um pouquinho assim mais, mais crespinho ou mais encorpado que desse pra, sabe? Então, estou bem, né? Estou maravilhosa, adorei. Tomei meu banho, mas já troquei assim, ó, lã, lã, lã. Não tá muito frio, não. Está gostoso, viu? Gobinha, vamos falar de gobinha, né? Gobinha agora, minha gente, virou empresário, sim, empresário. Ele falou que agora é jardineiro. Agora, ele, depois que ganhou aquele SPAW, que tem aquele negócio lá na ponta, né? Viu cortando árvore pra todo mundo. Agora ele disse que virou jardineiro. Ô, Gobinha, agora tá só trabalhando. Agora ele vai mostrar serviço. Saia ele com aquela mochila do lado assim, se achando a última bolacha do pacote. Daí eu fui lá no canal da Rorô, né? Aí disseram que estavam fazendo um podcast. Postquete. É esse nome aí. Eu não sei se elas entendem o que é isso ou se botaram lá um postquete. Porque acha bonito o nome, né? Eu também acho bonito, postquete, postquete. É, mas eu prefiro falar chiclete. É bem assim. Aí uns faziam. Tava a Rorô, a Tassiana, a Rubinha, a Silene e o Playpix, né? Tava lá a turminha, a turma do barulho, né? Então, daí começaram fazendo uma pergunta pra Tassiana, né? Porque a Tassiana era noiva, né? Tinha um namorado já fazia muito tempo. Eu me lembro até que no aniversário aí dela inventaram um tal de noivado, mas não deu muito certo, não. Cabocó, xispo. Aí perguntaram pra Tassiana se ela pretende arrumar uma outra pessoa. Aí a Tassiana disse que não, antes só do que mal acompanhado. Mas, meu Deus, quem, né? É, tá bravo. Quem é isso? As duas brigando por causa do bolache. Pense. Dizem que comeram assim já à vontade. Mas deixa eu voltar aqui pro meu vídeo. Daí perguntaram também pra Rorô. Por que que a Rorô, depois de tantos anos morando em São Paulo, resolveu voltar pra Rainha Isabel, né? Aí ela disse que é porque trabalhou muito, tava muito cansada e tal. E tinha a família dela, a mãe dela, que já é uma senhora de idade, né? Que estava precisando dela, né? Mas nunca vejo. Ô, Rorô, eu nunca vejo tu lá dando aquela assistência, né? Eu vejo tu pra cima e pra baixo aí com a silêncio, com a roupinha, de carro pra um lado e pro outro. Mas lá na mamãe eu não vejo. É muito, só cuida a coitadinha do essa. Aí tu vai lá fazer uma obra de caridade. Né, Rorô? Ô, eu estou enganada, né? Mas pelo menos vídeo lá tu não faz. Aí perguntaram por que se a Rorô tinha sido feliz no casamento. Ô. Aí ela disse, não. Como não, Rorô? Depois que casou, foi embora pra São Paulo, trabalharam juntos, tiveram não sei quantos fios, né? Claro que com o tempo se desgasta. Uma época dessa você foi feliz. O negócio pode ter degringolado depois. A gente quando bota umas coisas na cabeça, a gente quando quer mudar de opinião da vida da gente, aí pronto, aí acaba amor, acaba paixão, acaba tudo. Acaba até dinheiro. Pensa. É bem assim, né? Aí perguntaram também... Deixa eu ver... Perguntaram se ela foi feliz, ela disse que não, mas eu acredito que tenha sido, porque uma pessoa não vai passar tantos anos casada e não tem uma época da vida que foi feliz. Claro que foi feliz. Na época, ó, da vaca gorda. Na época da vaca gorda, todo mundo é feliz, né, Rorô? Me conte, né? É, então. Daí perguntaram pra Pipoca, pra Silene, né? Perguntaram pra Silene se realmente ela tinha largado a Pitú. Silene disse que faz dez meses que não bota nada na boca, né? Será? Ô, Silene, eu só acredito ver, minha filha. Até teus amigos aí ficaram tudo assim. Será? Será? Foi? Parabéns, viu, Cici? Parabéns pra você, se você realmente deixou de beber. Não leva nada a ninguém, só uma cirrose. Uma bela... Uma bela, duas... Olha aí. Vê se eu posso. As duas. Querem... Quer carinho, mamãe? Ah, Vim Maria, como é que eu vou... Como é que eu não sou feliz? Ai, me conte. Ai, minha filha. Enganchou as unhas tudo aqui no meu encharpe. Minha nossa senhora. Tá bom, tá bom. Depois a mamãe fala com vocês, né? Gente, daí tá. Ela disse que faz dez meses que não bebe mais, né? Ela disse que não bebe mais. Não sei se é... Atrás das câmeras, eu não sei. Na frente, ela disse que não. Aí perguntaram pro Playboy. Playboy. A Silene perguntou pro Playboy. Daí, meu... Esse casamento aí vai sair ou não vai? Menina do céu. Ele enrolou daqui, dali, daculá. Enrolou. É, pois é. Não adianta casar se não tem condição de... Rapaz do céu. Ô, Playpix. Rapaz, fica mais bonito. Pense. Pense. Fica mais bonito. Você chegar... Olha, mesmo que seja um moivado de mentira, como eu já disse. Eu tenho certeza que é. Não sei como é que tuas colegas aí estão sendo enganadas. Não sei como é que tá conseguindo enganar. Porque a mim não engana. Rapaz, não... Olha, desde o dia que tu foi pra lá, que tu disse que ficou, não é? Porque eu digo, isso aí é coisa de mentira, né? Isso aí é coisa de faz de conta. Faz de conta. Não é isso? Então, daí... Ele enrolou, enrolou, enrolou e não deu previsão nenhuma, né? Aí, Silene perguntou, e tu vai vender mesmo a pousada, a chácara, né? Ele disse, não, já tem negócio prontinho. Só falta bater o martelo. Quer dizer, quem será o louco? Quem será o louco que comprou uma chácara que não tem água? Tomara, né? Tomara, né? Comendo ele faz logo a outra. Bom, rapaz, é aquilo que eu já disse. Aí tem umas mulheres aí que dizem assim, ela só quer derrubar. Teve uma, o Playpix, teve uma, que chegou a dizer que tu não tem cabeça pra filmar, pra fazer vídeo por causa de mim. Rapaz, diga aí, diga aí. Oi. Oi, minha filha, diga aí, ó. Dei um recado pra essa, sabe assim? É uma patota diversa. É assim que nem eu. É pior porque não tem a cabeça boa. Eu sou velha, mas tenho uma cabeça boa. Tenho uma cabeça maravilhosa. Então, você diz pra essas criaturas que quando você não grava é porque não tem conteúdo. Diga, não tem conteúdo. Agora, Playpix, agora virou a moda do Playpix. Cozinha de manhã, faz a janta. Faz a janta, faz almoço. Aí vai no mato procurar verdura. O Playpix, pelo amor de Deus. Olha, basta a madinha, né? A madinha lá. Agora tá botando aquela filha dela que disse que ia embora e voltou, se arrependeu. E agora a menina tá lá aparecendo. Daqui a pouco quem tá com o canal é ela. Pense. A mulher já cozinha. De manhã, tarde e noite. Joelma. Arranca aquela tal de tia da Dodô, é Dodô, sei lá, Tia Dó. A Tia Dó. Não é Tia Dó, Tia Dó. Coitada da Tia Dó. Nem sabe o que ela tá falando, só diz. É. É bem assim. Van Van. Van Van só sabe fazer comida. A coitada da mãe lá, morrendo, estrupiada, botando tudo pra fora. Botando os bofos pra fora. Aí a mulher dele ia comer. A mulher tava doente. Olha, Playpix. Pense. Por isso que eu digo. Me invente outra coisa. Negócio de almoço e janta não é pra você, não. Mostre suas galinhas. Mostre os ovos. Mostre aí seus ovos. Mostre suas bananas. Mostre seus galos tudo gogo. Mostre. Mas não vá cozinhar, não. Meu filho do céu. Pelo amor de Deus. Deixa esse pagoeirado aqui. Não tem conteúdo fazer. Tá? Pois é. Mas o que é que eu ia falando? Até me esqueci. Até me esqueci. Ave Maria. Puxa. Puxa. Eu começo a emendar uma coisa na outra assim e acabo... Menino do céu. É. Pois é. Aí é aquilo, né? Diz que vai casar, mas não pode casar agora. Porque... É. É verdade. Olha. Eu vou te dizer. Só o Deus na causa. Né? Pois é. E aí mudando o assunto de pau pra cacete. Gente, meus brilhantes. Apareceu um pastor. Não é pastor, não. Eu tô dizendo que é pastor. Mas um homem lá dos estéis, né? Que tá dando dinheiro pra essa mulherada toda. Não é dando dinheiro. É dando dízimo. Aí... Porque são tudo gente... Presta atenção na pregação. Porque tem muitas delas aí que não querem trabalhar nem passar pela memória. Pela cabeça, né? É tudo assim, ó. Bom, venha, venha, venha. Hoje eu abri uma live de uma pessoa. A primeira coisa que a pessoa falou foi o seguinte. É, assim, eu vou abrir essa live, mas se você quiser ir dando um chat aí, já dê. Porque não vale a pena tá abrindo live. Porque a live a gente ganha centavos de dólar. Então, eu vou ter que abrir live pedindo chat. Quer dizer, cobrando do inscrito. O inscrito já tá dando visualização, né? Mas tá cobrando do inscrito. Aí tem outras pidonas aí também, que apareceu um cara. Não vou nem dizer quem é, porque... Olha, tá na boca do povo. O cara apareceu dando dízimo pra essa mulherada toda. Gente do céu. Olha, a única coisa que tá faltando é fazerem um vídeo. Umas puxando os cabelos das outras. Não, ele é meu, ele é meu, ele é meu. E o cara só vem pra detonar todo mundo. Pelo menos é o que eu sei. O cara vai lá, paga, dá um dízimo, depois detona. Aí vai lá no outro canal. Deus me livre. Quero nem saber. No dia que vier no meu canal, ó. Bloque. 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 Vou falar com as minhas moderadoras. Tudo. Na hora que fulano de tarde, se aparecer, bloqueia. Dá o bloque. Que jeito desse tipo? Não quero aqui. Não me interessa. É bem assim. Outra coisa, minha gente. Gente, quero falar pra vocês. Ah, quero mandar um abraço pra Natália Satedes. Natália Satedes. Lá da Bahia. Um cheiro, meu amor. Um beijo bem grande pra você, pra toda a sua família, viu? Um abraço bem grande. Quero que vocês vão lá na descrição desse meu vídeo. Que vai estar a vida na roça com o Sida. Gente, é muito bom. É uma brilhante nossa. Já faz muito tempo que ela é uma brilhante. Todas as vezes que eu faço apelo pra ajudar alguém, ela tá sempre ali de prontidão. Ela tá sempre ajudando. E aí não tem por que nós, brilhantes, não ajudarmos a ela também. Dando uma força no canal dela. Pra ela fazer as horas. Pra ela monetizar. Né, minha gente? Aumentando as inscrições dela, né? Então, vida na roça com o Sida, né? E tem o meu lindo e cheiroso Sítio Vasconcelos. Gente, quem foi lá? Quem foi lá? Vocês não vão perder, gente. É maravilhoso. O seu Vasconcelos é uma pessoa super querida. O canal da vida na roça com o Sida. E do Sítio Vasconcelos vai ficar na descrição deste vídeo. E eu espero, assim, ó, que vocês, meus brilhantes, vão lá, dê uma força pra eles, tá bom? E é isso aí. Um beijo pra todos vocês. Olha, gente, esquentou um pouquinho, esquentou. É, né? Madu até tomou banho. Madu ontem fez um tchaca-tchaca. Sabe como é que é, né? Tchaca-tchaca. Hoje não. Madu deu geral. Porque eu não sei se amanhã você precisa fazer o tchaca-tchaca ou tomar. Porque, olha, é bem assim. Aqui no Sul, um dia você toma aquele banho, outro dia você enforca. Um dia você toma banho. É mais ou menos assim. Porque dependendo, minha filha, a veja é asmática. Num frio lascar, tirar toda a roupa pra... É um tchaca-tchaca na buchaca. Ai! É isso, minha gente. Beijo. Boa noite, gente. Boa noite, gente.